E aí galera, tudo bem? Mas eu sou o Berto Tavares, estou aqui na cidade de Guaratinga e está explorando e demonstrando essa cidade maravilhosa para vocês. Eu tenho uma dica aqui para vocês, importante pessoal, porque a gente vai andando, vai gastando energia e a gente tem que se alimentar, né? É uma dica gastronômica. Isso. E aí é o seguinte, aqui tem um local que é muito... a comida é boa e barata, que é aqui ó, serve quente. Desde 1993 eles estão aqui. Realmente pessoal, é barato, é gostosa a comida e é super rápido, você não aguarda nem 10 minutos. Eu chamaria aqui o McDonald's aí de comer arroz e feijão aí, né? Então venham visitar e é isso aí pessoal, vamos conhecer as cidades paulistas aí, né? Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, tá bom? Até mais! Tchau pessoal, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!